Araticum Tango e Jatobá, Jabuticaba, Genipapo e Joá Umbu e Macaúba eu quero já Se tem coco de embolada, tem festa no meu pomar Se tem coco de embolada, tem festa no meu pomar Se tem coco de embolada, tem festa no meu pomar Vamos papar? Tinha fuga te O que é isso?